Boas pessoal, como é que é? Bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje vou reagir à música Sinfonia Nº 5 de Ludwig van Beethoven. Portanto, bora aí! O som está pesadão, como sempre. Mano, Ludwig não desilude. Pá, e há muita malta aí a falar mal dele, que ele faz sempre as Sinfonias na tonalidade do menor. Pá, sinceramente, é onde ele está mais confortável. Pá, respect, ganda props para o Beethoven. Ele está a usar dois fagotes e duas trompas no mesmo som, que é uma cena boé fora. Pá, malta, obrigadão pelo feedback. Pá, e comentem, comentem mais Sinfonias e obras de arte que queiram que eu comente. Está-se bem? E vemos no próximo vídeo. Tamo junto!